A Vick Engenharia vai te ajudar a realizar o sonho de comprar o seu apartamento. Ligando lá e falando que viu a Vick aqui no programa, você já ganha 500 reais de desconto. Agora imagina você morando a 15 minutinhos do shopping-estação, em um dois quartos, em condomínio fechado com piscina, quadra, playground, espaço gourmet com churrasqueira, espaço fitness, aquecimento solar e apartamento com piso laminado. E não para por aí! Tudo isso pode ser seu, com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. E a Vick ainda oferece documentação grátis e sinal facilitado para você realizar o seu sonho. As obras já estão avançadas, então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo e garanta o seu AP. Quem compara, compra a Vick.